E aí, galerinho que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinho, no vídeo de hoje eu irei mostrar pra vocês aí como pegar mais dois jogos gratuitos na live japonesa deste mês de agora. Beleza? Então vamos lá, galera. Hoje já é dia 16, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, dia 16. Então, hoje, nessa hora de agora, que é praticamente uma hora, ainda não está disponível o Assassin's Creed Black Frag e o The Walking Dead Sensor 2, sei lá, não tô ligado aí. Mas ainda está aqui na Dash o Rising, Song of Home, o Evolve, que é do mês passado, né? E o Darksiders do 360. Então, logo, será atualizado aqui com Assassin's Creed 360 e The Walking Dead para Xbox One. E, galera, também tem mais dois jogos diferentes, de acordo com a fonte que me passou, mas tem também mais dois jogos diferentes no Japão. Então, esse mês, além dos quatro jogos que você irá pegar, você assinante Live Gold, que é o Rising Darksiders e o Assassin's Creed The Walking Dead, você também tem mais dois jogos, caso você não tenha pegado eles ou comprado eles, você também vai ter mais dois jogos diferentes na live japonesa, que é o Max of the Course Boat Rude e o Explosion Man, algo assim. Então, para você ir lá pegar, eu não sei se agora, nesse momento, ele vai estar disponível para você baixar lá, mas vamos fazer o teste aqui. Eu vou mostrar para vocês como você vai fazer para chegar lá. No momento do vídeo, talvez ele não esteja disponível ainda, porque eu estou fazendo exatamente no primeiro dia, no dia 16. Então, talvez quando você esteja assistindo esse vídeo, logo à tarde ou no outro dia, provavelmente já estará disponível. é só você fazer o mesmo processo que eu vou mostrar no vídeo, e ir lá e pegar os seus dois jogos a mais, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, aqui nós vamos no menu, todas as configurações, minha internet está bem ruim, eu estou fazendo streaming para PC, e está foda. Então, vamos lá. Todas as configurações, aqui você vai em Sistema, Conta, Personalização, Rede, Sistema, Idioma e Localidade. Localidade. Nós iremos colocar Japão. E coloco para reiniciar o seu console. Logo depois, ele já voltará na live japonesa. Pronto, galerinha, já voltando com o console na live do Japão. Note que eu não mudei a linguagem do console, então, algumas coisas do console irá ainda continuar em português, mas algumas coisas do console também estará em japonês. Note que aqui, você pode ver que está tudo, umas letras, tudo quadrado aqui, tudo louco, muito louco, tá ligado? Aqui, olha, Forza, Forza Horário 2.3, aqui, olha, FH, não sei o que, Porsche, e uns rabisco, tudo doido. Aqui, olha, Diablo 3 também, um rabisco, tudo doido, tá ligado? Então, nós já estamos na live japonesa. Agora, aqui mesmo, nessa abinha aqui, será onde você vai clicar, e vai resgatar os seus dois jogos diferentes aí, deste mês, na live japonesa. Vamos ver aqui? Por enquanto, está aparecendo o mesmo jogo que está na live brasileira, mas, como eu já disse, provavelmente, quando eles mudar, na própria live brasileira, que já estiver aparecendo Assassin's Creed, e o The Walking Dead, também irá aparecer, aqui na live japonesa, o Max of the Course, Bolterud, e Explosio Man. Beleza, galera? Então, essa é a dica aí pra vocês. Depois, é só você reverter o processo, você vai aqui, configurações, do mesmo jeito, todas as configurações, sistema, idioma e localidade, em localidade, e você vai colocar Brasil. Fica aí em cima, Brasil. Pronto, reinicia o seu console, e você voltará para a live brasileira, novamente, com o seu jogo baixado. Lembrando que o Max of the Course, Bolterud, se eu não me engano, ele tem, acho que, legenda em português. Então, quando você resgatar o jogo dali, você pausa o download, e exclui o download. Depois, volta para a sua live brasileira, procura ele na loja da live brasileira, e coloca para instalar. Assim, ele irá instalar, com a legenda em português. E assim, com o Explosio Man também. Mas o Explosio Man, se eu não me engano, ele só está em inglês mesmo, então, não vai fazer diferença, essa porra nenhuma. Beleza? Então, é isso aí, galera. Essas são as dicas aí, que eu passei para você hoje, de resgatar 6 jogos, este mês. Os jogos, os 4 jogos, que já são da live brasileira, e mais dois jogos, que irão ser dados gratuitamente, a próxima semana do mês, para a live japonesa. Beleza? Então, é isso aí, Tamo junto. Valeu, é nóis. E compartilha essa dica aí, com o seu amigo, que também tem Xbox One, para ele ficar sabendo aí, e não perder, esses dois joguinhos, e caso ele não tenha comprado ainda, ou não tenha pego, esses dois jogos. Beleza? Então, é isso aí, Tamo junto. Valeu, é nóis. Qualquer dúvida aí, deixa no comentário, que eu ajudo vocês. Valeu, fui!